Eu tenho um convite para você. Participe da campanha Ultra Prêmio, sua ultra oportunidade de conhecer com um acompanhante a Terra Santa, Terra de Jesus e o Santuário de Fátima em Portugal. Serão sete sorteios de viagens e seis iPhones 14, um sorteio por semana. Válido para compras acima de R$ 50,00 em produtos Sidney Oliveira com o selo Ultra Prêmio nas compras do site ultrafarma.com e nas farmácias Estação Saúde Ultrafarma. Viaje comigo! Vem Espírito Santo! Sopra em Nós! Dia 17 de setembro, louvor Encontro com Cristo no Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra. Tema Sopra em Nós! Presenças Irmã Ana Paula Sopra em Nós! Sopra em Nós! Sopra em Nós! Sopra em Nós! Nós! Sopra em Nós! Sopra em Nós! Sopra em Nós! Sopra em Nós! Roberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia em Itapecerica da Serra. E estou aqui para dizer, nada de ficar triste ou desanimado, porque Deus está com você. Esta é a nossa mensagem. São João Crisóstomo diz, ninguém pode nos fazer infelizes, apenas nós. Peçamos a proteção de Deus com a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta. Jesus tem me vindo em sua casa? Jesus tem inundado o seu coração? Talvez alguns digam, como padre, Jesus vindo em minha casa? Sim. Nós temos que lembrar do testemunho de Zaqueu. Ele era uma pessoa vista como pecador. As pessoas o evitavam e imaginavam. Jesus nunca vai se importar com ele. Porém, passando por Jericó, Jesus vê o seu interesse em cima de uma árvore e disse, Desce, desce, eu vou à tua casa. Este é o desejo de Jesus, ser recebido em nossas casas, ser acolhido em nosso coração, para que em nossos lares e em nossa vida, existam os mesmos sentimentos que existiram na Sagrada Família. Sim. Jesus, ao nascer em uma família, ele quis dizer, Quero santificar os corações, os lares, para que ninguém diga que eu estou distante. E aí, quando nós temos Jesus em nosso coração e em nossas casas, ele repete aquilo que ele falou para Zaqueu, quando ele estava lá dentro de sua casa. Lucas 19, 9. Hoje, entrou a salvação nesta casa. Hoje, recebendo o alimento da palavra que você está ouvindo. A salvação está entrando em seu coração, em sua casa, no coração das pessoas que moram aí, também com você. A salvação significa justamente esta luz da certeza. Nunca Deus nos deixa sozinhos. Quem sabe, na sua casa, você está vivendo momentos de trevas, de problemas, doenças, desemprego, fraquezas, vícios, desentendimentos. E é por isso que neste momento você tem que ter a certeza. A presença de Jesus está inundando cada cômodo. A presença de Jesus está entrando nos seus vazios medos interiores. A presença de Jesus está trazendo a cura, a libertação, para que você possa realmente ter a experiência na alegria e na dificuldade para dizer sempre, Jesus me acompanha, neste momento, creia, e é por isso que eu levanto a minha mão e eu peço, Senhor Jesus, ilumina-nos com o Espírito Santo, para que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa casa, para que estejas sempre presente. Ilumina os nossos olhos e o nosso coração, para que possamos sentir esta presença que nos acalma, abençoa, cura e liberta. Amém. Eu fiquei muito feliz com a resposta que todos deram para que nós pudéssemos continuar com o programa Encontro com Cristo. Agora, eu preciso que quem ainda não é nosso associado, se associe. Receba a minha cartinha mensal para que você possa ajudar com o quanto você puder. Você recebe o nosso boleto e é fácil você contribuir. Sem sair de casa, usando o código de barra no aplicativo do seu banco ou indo nas casas lotéricas ou qualquer banco. Que tal você se associar? Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353. E desde já, que Jesus misericordioso e Nossa Senhora dos Prazeres abençoem a você. Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua casa enviando os anjos de luz para afastar todo o mal que talvez tenha atormentado o seu lar. E para isso, nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está se torne realmente na fonte da benção de Deus para a sua casa. Deus maravilhoso e Deus bendito, abençoe e santifica esta água para que possa afastar de todos os lares toda a influência do demônio, as doenças, o desemprego, as brigas e os vícios. Trazendo, Senhor, a tua benção e também os teus milagres. Amém. Tome um pouco desta água que o Senhor abençoou. E agora eu quero te abençoar com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres derrame sobre você a benção da proteção para a sua casa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e Salve Maria! Você está procurando respostas para suas dúvidas pessoais ou para críticas que são feitas à doutrina católica? Você deseja respostas da escritura, da tradição e do magistério? Então, o livro certo é este que eu estou lançando. Católico Sem Dúvidas. Um livro que irá iluminar as suas dúvidas e irá mostrar a beleza de a gente ser católico. Adquira o livro Católico Sem Dúvidas em qualquer boa livraria católica perto de você ou ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br. É o livro da hora.